Exatamente há três anos, seis meses e três dias atrás, a minha vida mudou por completo. Mas Deus me estendeu a mão e me deu uma joia tão rara, tão linda, e uma joia única. Que certamente, Ele havia separado só para mim, e essa joia era você. Se inscreva no canal e ative o sininho. E a partir de hoje, não sou eu, mas somos nós, como um só. E a partir de hoje, não sou eu, mas somos nós. E a partir de hoje, não sou eu. 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 Amém.